Littlest Pet Shop, aqui vamos nós! Abre a tua própria loja de animais. Mais animais de estimação para colecionar. Mais histórias para contar. Uau! Uma capivara! Com spa de animais, roda de hamster e torre giratória. Vê o playset da casa de Littlest Pet Shop. Qual é o tamanho da tua coleção de Littlest Pet Shop?